Vai apresentando a nossa artista Mais artista do que técnica Ou menos técnica e menos artista Não sabemos Vamos começar com Encontra-se Deus Autoria de Nazinha Para explicar ao Poti Ao Paulo Silvio Aonde que se encontra Deus Invista numa pergunta que ele fez Então vamos lá, Encontra-se Deus Encontra-se Deus Encontra-se Deus Em tudo o que existe Em tudo o que existe Em tudo o que existe Que o mal meu Encontra-se Deus Em tudo o que existe Em tudo o que existe Que o mal meu E de batalha No brilho do sol Na escuridão No silêncio da noite Em toda a brilhão Ele está Ele se esconde No brilho do sol Na escuridão No silêncio da noite Em toda a brilhão Ele está Em tudo o que existe Em tudo o que existe Em tudo o que existe Ir o mal meu Em paz e Deus Em tudo o que existe Em tudo o que existe Ir o mal meu Ele está A terra nos ventos Ele está Nos pontes dobrados No mar e na flor Encontra-se Deus Encontra-se Deus Em nosso amor Ele está A terra nos ventos Ele está Nos pontes dobrados No mar e na flor Encontra-se Deus Encontra-se Deus É nosso amor Em paz e Deus Em tudo o que existe Em tudo o que existe Em tudo o que existe Ir o mal meu Em paz e Deus Em tudo o que existe Em tudo o que existe Ir o mal meu Ele está Na rima dos versos No abraço do amigo No fundo do olhar Comigo e contigo Ele está Nesse sombra E no brilho do sol Na escuridão No silêncio da noite Em toda coridão Ele está Em paz e Deus Em tudo o que existe Em tudo o que existe Em tudo o que existe Ir o mal meu Em paz e Deus Em tudo o que existe Em tudo o que existe Ir o mal meu Ministro 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 Agora Já pode ficar sintonia mais uma vez Já pode ficar sintonia mais uma vez Ainda 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 Ainda